O que que acontece do Imperial? Não é o script de hoje, velho. O limite é receber o do Omelete aqui que o Imperial ganha hoje. Script do Omelete. E ele quer mais? Come smoke, Venonzeiro. O mundo é seu, garoto. Vai falar o quê? Olha o que ele fez. Olha o Venonzeiro, pô. É brincadeira, velho. Caramba, dá pra ter um mundo que o Venonzeiro vai perder de 15 a 16 a 8, sei lá, e vai matar 30 e perder.